No episódio de hoje desta série O Saber Universal A História do Homem por meio de sua biografia O nosso personagem será Hans Christian Henderson Cujo seu melhor conto é a sua própria vida Sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Senso Do Instituto de Capoe Filmes Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão A história da humanidade não é mais do que A biografia dos grandes homens E das grandes mulheres E eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capoe Era uma vez um rapazinho pobre Filho da viúva de um sapateiro Que foi implorar um amecer ao príncipe do reino Cheio de confiança O jovem cantou e recitou Perante sua alteza E quando o príncipe lhe perguntou amavelmente Que mercê ele desejava O garoto respondeu resolutamente Quero escrever dramas em versos E representá-los no teatro real O príncipe olhou para aquele moço desajeitado Tondo pés e mãos Com um nariz enorme e ridículo E olhos tristes e deu-lhe uma resposta Cheia de bom senso Recitar dramas é uma coisa Mas escrevê-los é outra Aconselho-te a Que aprendas um ofício útil Como o de Marcenaria Contudo, o jovem Que não possuía Nenhum bom senso Anasceu pouco E invulgar senso De que se Designa por gênio Regressou a casa Quebrou o seu maileiro De barro E despediu-se de sua mãe E de um padrasto indiferente E partiu em busca Da fortuna Tinha a certeza De que as gerações futuras Havia de venerar o seu nome E o seu nome Era Hans Christian Anderson Essa cega confiança No futuro Mas parecia própria De uma personagem De conto de fadas E efetivamente Hans Christian Anderson Estava muito familiarizado Com eles Alguns tinham ouvido Contar ao pai Homem muito dotado De que à noite Para esquecer Seu ofício De sapateiro De que não gostava Lia Em voz alta Fragmentos Das mil e uma noites E outros Quando frequentemente Durante o dia Parava a porta Da sala Do tear Da casa De beneficência Os contos Os contos Das velhas Que ali Trabalhavam Naquela época Havia na Dinamarca Tantas lendas Quanto Telhados de couro Com cegonhas em cima Na cidade Na cidade de Odense Onde nasceu Anderson Em 1805 Contava-se Entre outras De uma fada Implacável Que Danava com seus Pares Até eles Morrerem De exaustão Ora O pai de Anderson Julgou Que a fortuna Lhe bateria A porta Quando Certa ocasião Uma famosa Jovem Lhe encomendou Os sapatos De seda Escarlate E quando A jovem Cruelmente Se recusou A pagar O valor Da obra A amargura Invadiu Aquela humilde Casa Nesta pequena Tragédia E da antiga Lenda De Odense Se inspirou O filho Do sapateiro Para escrever A conhecida História Os sapatinhos Vermelhos Quando a mãe De Cristo Era pequena Foi marcada Mandada Para as ruas Pedir Pedir Esmolas Todavia Em vez de Mendigar Escondia-se Debaixo Das pontes Da cidade Esquecendo Com as mãos Aquecendo Com as mãos Dos pés Os pés E receosa De regressar Para casa O primeiro Amor Que a vida Lhe forneceu Foi um sedutor Que desapareceu Antes De lhe Nascer Uma filha Compadecido Pela sorte De sua mãe E revoltado Com a sociedade Com a sociedade Do seu tempo Hans Escrevia Ele viria Nebio Do pai Certo dia O pequeno Contemplava Os fetos Cobertos De neve Que se Encontravam Nos vidros Da janela Dos quartos Do seu pai Que estava Na cama Gravemente Enfermo Quando Ele chamou A atenção Para o que Parecia Uma figura De mulher Aquela É a rainha Das neves Disse O sapateiro Em breve Ele virava Os carnes Faleceu Na verdade Poucos Meses Depois Quando Hans Tinha 14 anos Sua mãe Voltou A casaço De desiludido E após O conselheiro Do príncipe E para Que se fizesse Marcineiro Ainda estava Na sua cabeça Hans Christian Partiu Para Copenhague Em busca Da fortuna Bateu A porta De todas As pessoas Importantes Tentou Dançar Ante Uma famosa Bailarina Que Tomando Por louco O mandou Para a rua Vestido Com seu melhor Roupão Já velho Gaston Com o chapéu Que lhe chegava As orelhas O jovem Hans Recitou Perante Um famoso Autor Teatral As tragédias Que ele próprio Havia escrito E para os Fantoches Que seu pai Esculpira Todavia O escritor Não revelou Nenhum interesse Pelos escritos Dele E neste momento Toda a sua fortuna Era sete dinheiros E uma bela voz De soprano Com ela Conseguiu Impressionar O professor Siboni Do conservatório De música Que ele arranjou Uma bolsa Para o seu sustento Enquanto Estudava Canto Hans Jogou-se No céu Contudo A sua voz De soprano Desapareceu Para sempre Poucos meses Depois Ao atingir A adolescência No entanto Este jovem Entusiasta E brilhante Rapidamente Subte E grande Arra Novas amizades Entre os quais Se conta A de uma princesa Que ele deu Dinheiro Para comida E roupas Dinheiro Que ele Despendeu Em livros De poesia E um bilhete De teatro Naquela altura Porém Faltava-lhe O poder De compreensão Suficiente Para perceber Que suas epopeias E suas tragédias E romances Não passavam De imitações Grosseiras Todavia No meio Desta literatura De fancaria Havia Lampejo De ouro Que não passaram Despercebidos A Jonas Colle Diretor Do teatro Real Que obteve Uma bolsa Para a educação Do jovem Autor Cheio De esperanças Hans Christian Matriculou-se Numa escola De Slazheim Dirigida Por um tal Simon Mocinini E Em sua casa Se alojou Os dotes De Han Christian Provocaram Em Meslin Que era Um fracassado Uma fúria Quase sádica Assim Começou Por colocar Um tímido Jovem Entre Crianças De dez anos De idade E propôs A trabalhar Lhe a cabeça Aturdida De álgebra Geometria Gramática Grega E hebraica Embora Hans Aprendesse Normalmente Meisling E para o fazer Chorar Dizia-lhe Que os seus estudos Iam muito mal De mal A pior Apesar de tudo O mesquinho Mestre Servia-se Do talento De Hans Christian Para manter Quietos Em silêncio Seus alunos Mais pequenos Que passavam Horas inteiras Aos perdienses Escutando Os contos De fadas Que mais tarde Viriam a ser famosos Quando Colin Teve conhecimento Do mal tratamento Que Meisling Dava Ao jovem Levou-o Para Copenhague Para o fazer Prosseguir Os seus estudos Aqui também Era como As crianças Que se sentiam Mais à vontade E satisfeitas Comia alternadamente Nas casas Dos seus amigos Generosos E em todas elas As crianças Lhe Trepavam Para os joelhos Pedindo-lhe Que contasse História As aventuras Da cegonha O homem De neve A árvore De natal O velho João Pestana Que deitareia Nos olhos Dos meninos Dinamarqueses Para que eles Adormeçam Depressa Os relatos De rãs Eram animados De tanta vida Que as crianças Tinham a sensação De ver Soldadinhos De chumbo A marchar E de ouvir Galopar Os cavalos Dos coxas Tinha também Grande habilidade Para recortar Em papel As mais variadas Figuras Estas encontram-se Hoje No museu De Anderson Em Odesson Instalado Na casa Onde ele nasceu O pobre E desastrado Hans Toda a vida Suspirou em vão Pelo amor De uma mulher O pobre E desastrado Hans Toda a vida Suspirou em vão Pelo amor De uma mulher A sua única família Foi a dos Bondosos coles Dos quais Conheceu Três gerações Todos eles Acharam O seu dever Conseguir Que aquele sonhador Assentasse os pés Na terra Pediu-lhe Constantemente Que pusesse De parte O seu todo desejo De ser escritor E que tratasse De arranjar Uma modesta Colocação Oficial Os termos Em que O aconselhável Iria Transpô-los Para a fala Dos animais No mais famoso Dos contos Digo-te isto Para o teu bem Dizia a galinha Ao pintinho Feio Devias aprender A povos Como eu Neste conto O pintinho Feio Hans Christian Relatou A história De sua própria Vida Com a típica Ironia Dinamarquesa Os seus primeiros contos De fadas Foram publicados Em 1835 Sem grande esperança De êxito Mas as crianças Leram-os E pediram mais Desta forma Os pequenos leitores Tiraram Anderson Do beco Sem saída Em que se encontrava E lançaram-no No que havia de ser A sua grande obra Agora Dizia ele Procuro No meu íntimo Uma ideia Que sirva Para os adultos E escrevo Para que A entendam As crianças Nunca esquecendo De que Papá E mamã Estão a ouvir Desde aquele momento E durante Trinta e sete anos Aparecia Todos os natais Um novo volume Dos contos De Anderson Um verdadeiro Tesouro De verdade De beleza E de ironia Como nunca Fora apresentada Antes A imaginação Das crianças Os contos De Anderson E são As descrições Poéticas Dos pequenos Pormenores Da vida diária Penetrava Tão profundamente No coração Das coisas Que até Uma garrafa Partida Ou uma bola Arrastada Pelas águas E para A valeta Podia Constituir Tema Para o seu Conto Todos nós Rimos Com o conto Fato novo Do rei Um traje Fabricado Diz os Burlões Que Persuadiram Sua majestade Encomendá-lo De um tecido Que a despeito Do seu Magnífico Esplendor Só era Visível Para aqueles Que possuíssem Inteligência E nobreza Suficiente Para o perceber Assim O rei E os seus Cortesões Receando Que Os considerassem Nécios Elogiavam A fazenda Exposta No tear Vazio Quando o monarca Destilou Nú Pelas ruas Da cidade Toda a gente Tecia elogios Ao traje Que o próprio Rei Não queria Admitir Que não via Só uma criança Inocente E se atreveu A dizer Mamã O rei Vai nu Que acertada Sátira A vaidade Humana Quando alcançou A celebridade Anderson Mostrou Possuir Um coração Brando E generoso Macylin Encontrou-o Em um dia Na rua E pediu-lhe Que ele Perdoasse A crueldade De outros tempos Anderson Não só Lhe perdoou Como Confortou Quando o rei O mandou Chamar O mesmo Rei Que quando O príncipe Lhe dera Aquele conselho Que ele fosse Aprender Um ofício Útil Lembra Dele Deu a entender Ao poeta Que poderia Solicitar Qualquer favor Do rei Enzo Respondeu Simplesmente Ganho O suficiente Para viver O dia Mais feliz De sua vida Foi aquele Em que Regressou Em triunfo Ao galinheiro Quase Cinquenta Anos Depois De ter De lá Saído Toda a cidade De Odense Participou Das cerimônias Com que foi Homenageado O filho Do sapateiro Príncipe Dos narradores De contos De fadas Cristal Subindo aqui O povo Cantava E gritava O seu nome Pelas ruas Na noite De chegada Uma enorme Multidão Com tochas Acesa Reuniu-se Debaixo De sua janela Pedindo-lhe Que saísse A emoção Que então Se apoderou Do seu coração Aquele grande E eterno Coração Solitário Durante Tanto tempo Nenhuma Palavra Pode melhor Exprimí-la Do que As do próprio Enderson A minha Gratidão E o meu Amor A Deus E aos homens No próximo episódio Da série O Saber Universal A história do homem Por meio de sua biografia O nosso personagem Será Um dos maiores Gênios da humanidade Isaac Newton O explorador Do universo Sempre gravado Ao vivo Daqui Da Academia Lato Senso Do Instituto Capuí Filmes Lembrando de que Nenhum grande homem Vive em vão Que a história Da humanidade Não é mais do que A biografia Dos grandes homens E das grandes mulheres E eu sou Jonas Luís da Silva Vígula de Capuí Muitíssimo obrigado Mais uma vez Por nos acompanhar Diariamente Por meio aqui Do nosso portal No Youtube Jardim do Vende TV E muito obrigado Também por você Reacomendar O nosso canal No Youtube Aos seus milhões De amigos Muito obrigado E até amanhã